Eu como atleta, Valguedes, há 18 anos dessa região Cisalera, venho aqui às vezes por jogar de atacante de família humilde, Valguedes. Muitos não me deram a chance de me disputar um segundo de sinal, né? Outros usaram de malandragem, certo? Era para disputar, se não me engano, 2008 em Santa Luz. E aí foram lá e fecharam o tapetão. Sendo artilheiro na região, com a todos os bolsos. Mas isso eu entreguei tudo a Deus, Valguedes, certo? Fechou lá, abriu aqui. Conquistei muitos, muitos torcedores. Inclusive, eu fui campeão até por essa equipe que foi campeã agora. E vocês que esteve aqui, viu, que ganharam na bola, né? Livre. E hoje, é gratificante, através desse prefeito que se chama Paulo Passos aí, esse jovem aí que vem fazendo um trabalho. Que não existe em nossa região. Ninguém fez isso. Essa Supercopa Ural aqui, Valguedes, tem 10 anos que não acontece. E ele me deu a oportunidade, o privilégio de eu estar à frente, de organizar. E você foi prova que colocamos aqui em torno de 4.500 pessoas a 5.000 pessoas no estádio municipal de Nau da Alcântara. Batemos o recorde. Isso ninguém nunca fez aqui nessa cidade de Castão. Isso quem vos fala é Erivaldo, diretor de esporte, popular carinho. Cara, o próximo projeto, inclusive, falta eu sentar com o Paulo, o prefeito, e com a lâmpada da administração. E a gente quer também, a levantar e valorizar o esporte feminino, certo? Tem muitos times aqui em nossa região de esporte feminino. Então agora é o momento da gente sentar, fazer um projeto, certo? Destacar o trabalho dessa maravilhosa comissão, Valguedes. Foi escolhida a dedo. E muitos aqui, Valguedes, muitos que já foram diretor lá atrás, né? Que só ficavam lá sentados lá na sua cadeirinha lá. Vai lá fazer isso e der certo, Deus manda, não deu. Nós somos ao contrário. Nós vamos, ó, nós temos o futebol no sangue. Nós saímos daqui da sede para organizar a zona rural.